No Tag de Volta aí galera, vamos falar sobre Grêmio e Palmeiras, o jogo terminou agora, a primeira partida da grande final da Copa do Brasil. Galera, que jogo que foi esse meus amigos? Que jogo que foi esse? Meu Deus velho, aquele primeiro tempo foi horrível, mas foi horrível, tenebroso. O Grêmio poderia ter tomado muito mais gols naquele primeiro tempo, pelo menos uns três. Olha, foi um jogo agoniante, o segundo tempo onde o Grêmio já estava com um jogador a mais, aquele bandido daquele jogador Luan lá do Palmeiras foi expulso. Então, o segundo tempo, o Grêmio conseguiu ser superior ainda mais com a entrada do Ferreirinha, que fez uma partida espetacular e que, cara, não tem como ele não ser o titular na partida de volta. Não existe possibilidade dele não ser titular, velho. Não tem como, velho. Não tem como. Galera, eu vou falar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo, o meu ponto de vista, sobre cada lance, pelo menos um resumo e sobre os jogadores que o Renato colocou em campo, beleza? Mas antes, galera, eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado aí pela Futebol Team Game, que é o melhor jogo de futebol. Isso mesmo, ele é totalmente online, onde vocês conseguem jogar apenas acessando um site. O link está na descrição, se vocês não têm cadastro ainda, se registrem pelo link, que vocês vão ganhar ponto de energia aí com esse cadastro, beleza? E, galera, eu quero lembrar vocês também que eu já estou bem evoluído, inclusive uma coisa que me ajudou bastante foi comprar créditos. Aqui vocês vão ver que são bem baratos os créditos para vocês comprarem, né, com dinheiro real. Eu comprei bastante, estou com 2.985 e posso mostrar aqui para vocês também o que isso ajuda, né, galera? Por exemplo, nos assistentes. Tem um aqui que eu vou ganhar, ó, mais 20% de euros ganhos de trabalho, vou ganhar mais 120 pontos de energia por dia, vou ganhar mais 3 de apostas por dia e também 20% a mais em euros ganhos por vencer um duelo de dribles. Tudo isso por 30 dias, então é muita coisa. Eu vou colocar porque eu vou estar entrando no jogo todos os dias e vou estar conseguindo ir muito mais longe. Então é isso aí, galera. Se registrem no link abaixo, que isso ajuda o canal também, beleza? Para se registrar é totalmente grátis. Então, galera, até liguei a luz aqui para a gente conversar melhor sobre esse jogo, que olha, velho, na moral, velho, na moral, eu fiquei boladaço, cara. Eu estava esperando que o Grêmio ia entrar com muita vontade, criando jogadas, mas não foi o que aconteceu, infelizmente. Um salve aí também, antes, para a Rádio Pachola, mano. Gurizada lá me deu esse boné, tamo junto, sempre, gurizada, beleza? Mas, continuando então, mano, eu fiquei muito bolado com esse jogo, eu esperava um Grêmio diferente e se mostrou o mesmo Grêmio que a gente vinha vendo, no Brasileirão, cara, e nessas últimas rodadas, onde o Grêmio estava indo muito mal, tá ligado? E foi o que aconteceu. Começando pelo goleiro, não sei o porquê que o Renato, cara, quis colocar o Paulo Vítor, não deu para entender. Cara, não deu para entender, velho, não deu para entender. No gol que o Grêmio levou, muitos falaram, ah, não foi culpa do Paulo Vítor, é que faltou a marcação. Sim, faltou a marcação, mas o cara cabeceou em cima, em cima do Paulo Vítor, cara. Ele cabeceou em cima do Paulo Vítor e ele espalmou para dentro do gol. Se a gente nunca tivesse visto ele fazer isso, beleza, cara, eu não ia ter ficado bolado nem nada, mas é sempre, cara, ele não é a primeira vez, ele já tomou vários gols assim na sua carreira e ele continua fazendo isso, eu pensei que ele tinha evoluído. Ainda bem que ainda ele não conseguiu entregar mais gols porque o Palmeiras também, cara, eles erraram os gols feitos que eu pensei, mano, isso aí deve ser uma sorte de campeão do Grêmio, não é possível, cara. Eles erraram os gols que é inadmissível um time como o Palmeiras está errando. E eu penso, cara, isso deve ser a sorte de campeão do Grêmio, cara, não é possível. Não pode ser uma coisa à toa isso, tá ligado? Mas, enfim, continuando. Paulo Miranda, lento demais, cara, ele é lento demais, só que, mano, a gente não tem muita opção ali na zaga, velho. É Rodrigues ou David Braz, tá ligado? Ou o Paulo Miranda. Rodrigues, o Renato não achou que era jogo para ele, não sei se ele é melhor ou se ele é pior. A princípio, o Paulo Miranda não comprometeu tanto como eu pensei que ele ia comprometer, apesar de que falhou na marcação, né? Tinha que estar cada um em um e o Gustavo Gomes lá entrou livre na área e fez o gol de cabeça. Continuando, o time do Grêmio, lateral, Diogo Barbosa, deu umas falhas, não estava conseguindo dominar a bola direito, mas foi um jogador que apareceu bastante. Ele foi evoluindo durante o jogo. Kahneman, impecável, como sempre. Claro, o time todo do Grêmio teve algumas falhas, mas, mano, o Kahneman conseguiu ser o Kahneman. Esse é aquele carrapato, aquele cara chato. Vitor Ferraz, cara, mediano, mediano demais. Wanderson deveria ter começado como titular, e eu acho que ele deve entrar como titular na próxima partida também. Maicon, saiu o Maicon do time. Nessa vez, o time deu uma melhorada, mas foi dessa vez, por quê? Porque nesta vez, cara, o Maicon saiu, depois, mais pra frente, saiu o Jean-Pierre e tudo, e começou a entrar jogadores aí que deram uma velocidade, como, cara, Ferreirinha. Ferreirinha entrou no jogo, mudou o jogo totalmente. Matheus Henrique apareceu bastante no jogo hoje. Pepe foi horrível, se escondeu do jogo. Nossa, que susto, velho. Pepe foi horrível, cara. Ele tava se escondendo do jogo. Ele parecia o André. Tá ligado o dilema do André? Cara, pegava a bola, não sabia. Quando pegava a bola, quando pegava a bola, não sabia o que fazer com a bola. Pelo amor de Deus, Pepe, se não quer mais jogar, não entra. Fica, sei lá, mano, fica no banco ali, olhando o jogo, comendo uma pipoca, sei lá. Deixa o Ferreirinha jogar já de início, pra próxima partida, entendeu? Deixa o Ferreirinha. O Ferreirinha tá fazendo muito mais do que tu tá tentando. Cara, o Ferreirinha tá partindo pra cima, ele entrou já chutando, driblando, cruzando, fazendo cobrança rápida, cobrando escanteio. Cara, o Ferreirinha foi impecável, cara. O Ferreirinha entrou com muita, mas com muita vontade mesmo, velho. O Ferreirinha entrou, eu acho que tá com quantos pontos aqui, mano? Ó, o Sofra Score lá, deu 7.7 pontos pro Ferreirinha. Entrou muito bem. O Tchurin, cara, é um jogador muito lento, mas dessa vez ele até apareceu bastante, disputou bastante bola. Diego Souza também foi muito bem, disputando bola. Os dois estavam bem, no sentido de disputa de bola, conseguindo chegar bastante, ali na frente, mas faltou o gol. Alisson foi bem também, mas tá faltando chute, cara. O Grêmio falta finalizar. Eu tava agoniado vendo o jogo do Grêmio, porque era toque pra lá, toque pra cá, toque pra lá, toque pra cá, toque pra lá, toque pra cá. Quando eu não voltava pra trás, isso me agonia demais, velho. O Grêmio não cria, o Grêmio não cria, o Grêmio não cria, velho. Isso aí dá muita raiva, cara. Dá muita raiva. O Grêmio com um a mais e não conseguia infiltrar a zaga do Palmeiras, não conseguia entrar na área, não conseguia abrir pra chutar uma bola, velho. Isso dava muita raiva, cara. Mas, enfim, gurizada, 1x0 é um jogo que tá totalmente em aberto, totalmente em aberto, não tem nada garantido ainda pro Palmeiras e nada contra o Grêmio. Então, vamos pro segundo tempo, pro segundo tempo não, pro segundo jogo, pensar que é o seguinte, velho, é botar na cabeça que é ganhar ou ganhar e eras isso. Fazer um jogo diferente, arrumar o que foi errado nesse jogo e bora pra cima. Mano, não tá morto quem peleia. É o Grêmio, é os guri, tamo junto, falou, fui. Tchau,